Olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma entrevista começando aqui no canal do Estratégia. Hoje a gente vai conhecer a história do Tiago, que foi aprovado no concurso Cefaz Amazonas. Então ele vai contar pra gente aqui um pouquinho da trajetória de estudos, né? Como é que foi a preparação, um pouquinho do cargo dele. Fica até o final pra saber tudo. E você, seja muito bem-vindo. Parabéns pela sua aprovação. E já se apresente pra quem tá assistindo a gente. Meu nome é Tiago Hans, eu tenho 34 anos, sou natural de Fortaleza, Ceará. Já moro atualmente há uns oito anos em Aracaju. E sou formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Ceará. E aí você foi aprovado quase agora, pra Cefaz Amazonas. Pra qual cargo? Aprovado pra Auditor Fiscal de Tributos Estaduais. E ainda não foi nomeado? Isso. O concurso foi homologado tem um pouco mais de um mês. E como é que tá a sua expectativa? Tá alta. No momento a gente tá ainda ansioso, né? Tão buscando lá agora... Já foi uma luta pra questão da homologação do concurso, que já deveria ter ocorrido no final, no meio do ano passado, antes das eleições. Com o passar delas agora no final do ano, né? A gente agora conseguiu essa homologação, no meados de janeiro. Então tá bastante ansioso. Isso. E conta pra gente, então, um pouquinho da sua trajetória no mundo dos concursos públicos. Como começou? Por que começou? Alguém que te incentivou a fazer concurso? Ou era um sonho seu? Como começou? Não. Ela começou por meados de 2011. Já foi através mais de um grande amigo meu, que ele já tinha familiares que eram dessa área de concurso público, né? Já eram servidores públicos, seja estadual, federal. Foi ele que me apresentou, né? Abriu as portas pra mim. E eu não conhecia, né? Não acreditava nisso. Questão de estabilidade, ter um salário maior, tal, em relação à área privada. Foi um diferencial que abriu meus olhos. E em 2011, mais ou menos, foi quando eu comecei. Não acredito que nenhum... Eu não tinha orientação de nada. A gente buscava... Olhava, assim, um edital. Saiu um concurso público aqui de um banco. Uma caixa econômica federal. Acho que foi o primeiro curso que eu prestei. Dali, eu não sabia de nada. Peguei um material, precisava na internet, que já não era tão fácil, assim, de achar um material. E estudava, assim, sem nenhuma orientação. Nada. Acho que só a partir lá de 2014, mais ou menos, 2015, foi quando eu conheci o Estratégia. E aí eu comecei a... Primeiramente, me apresentaram o material. Eu não conhecia de forma alguma. Comecei a olhar pela internet, vi as propagandas dele. E comecei a utilizar ele. Então, quer dizer que de 2011 até 2015, estudava ali na raça, sozinho. Na raça, isso. E a sua maior dificuldade, acho que era até achar material, né? Isso. A gente conseguia mais nessa época. Ou alguma apostila muito... Sozinha, né? Não tinha nenhuma coisa que abrangisse todo o conteúdo. Ou era aquelas apostilas de banca, que eram um xerox gigantesco, de umas 900 páginas para você estudar. Uma coisa geral, né? Isso. Não tinha nada específico. Não era nada específico. nem focado em nenhum concurso. E aí, quando você conheceu a estratégia, o que aconteceu com você? Esse foi um dos diferenciais do material da estratégia. Porque, realmente, ele era... Acho que acredito que ele foi o pioneiro nessa questão de... A gente não se preocupava. Era uma das maiores preocupações que eu tinha, né? Nessa era procurar, já, realmente, um material específico para isso. E quando a estratégia saiu, ele já... Você não precisava se preocupar em nada. Era só executar ali o estudo diário. Porque o material todo, você já estava ali à disposição. Então, você se sentiu mais confortável a partir aí de 2015. Mais seguro isso. Mais seguro. E quais materiais você gostava de usar do Estratégia? Quais ferramentas você acha que realmente te ajudaram nas aprovações? O carro-chefe, realmente, era o PDF. Eu, no início, em 2011, mais ou menos, eu ainda cheguei a fazer aulas presenciais num cursinho lá em Fortaleza. Acho que durou um pouco mais de um ano. Acabou o período do concurso lá, que estava previsto, não saiu. Aí, a partir dali, eu precisei só pegar um feeling de como era, sentir ali no meio do pessoal que também prestava concurso para essa vida. e depois eu percebi que eu sempre fui muito de estudar. Desde o ensino médio, eu sempre gostei muito de estudar, de tentar me destacar em alguma coisa. O estudo foi onde eu consegui encontrar esse destaque. E com o Estratégia, como eu conseguia ser um pouco autodidata nos meus estudos, o PDF, para mim, era o essencial dele. As questões que ele apresentava lá no final, de fixação ou de revisão mesmo. E as videoaulas, eu só estudava elas quando eu não conseguia realmente galgar uma eficiência tão grande no PDF. Eu lia, lia, relia, não conseguia, aí eu ia para as videoaulas. E um outro material do Estratégia também foi a trilha estratégica. No começo também era difícil você tentar fazer uma programação do que estudar, de como estudar, e a trilha estratégica foi uma mina ali que a gente achou. Então você consegue ver uma diferença do Tiago que estudou para o primeiro concurso para o Tiago que estuda agora? Com certeza. Eu era muito maduro uma vez, não tinha realmente nenhuma experiência nesse ramo de estudo. E com hoje, né, porque eu era antes, que eu não sabia nem, eu não conseguia passar nem um pouco mais de uma hora por dia ali estar estudando alguma coisa, para quem estava agora já no final, umas oito horas, no final de semana, se você se prender àquilo ali. E, tipo, você está ali lutando por um objetivo, né, e estar ali todo dia batalhando e tal, fora as suas outras atividades durante o restante do dia, é muito diferente. Eu ia perguntar isso, sobre a questão de horários, né, quantas horas você estudava, e como é que você dividia, você estudava mais de uma matéria por dia, como é que você fazia essa seleção aí, essa organização? Pronto. Isso já na área fiscal, pelo menos em relação a esse último concurso que eu passei, foi mais ou menos em meados de 2018, foi quando eu comecei a estudar para a área fiscal. Aí, pelo menos para essa área em específico, a gente tem uma certa quantidade de matérias, umas oito, que eles se municiam de ciclo básico, que a gente primeiro começa por elas, eram mais ou menos aí umas oito matérias que eu estudava no início, para depois você pular para outras que precisam, né, como pré-requisito, você entender essas anteriores lá, jeito administrativo, constitucional, tributário, para depois a gente passar para a legislação tributária estadual, porque senão você não consegue realmente, né, galgar êxito nisso. E, em questão de cargo horário, ela ficava, tipo, tinha muitas variáveis ali, se estava num pré-edital, num pós-edital, meio de semana geralmente era, rendia bem menos, umas três, quatro horas, final de semana ainda conseguia umas seis, mas a, tipo, eu só conseguia render bem mais, no máximo, uns oito horas líquidas num dia, num final de semana, quando estava num pós-edital. E aí, com ele fechado, você tem ali uma garra maior de estudar e tal, mas antes era muito difícil, porque você tinha que se abdicar de muita coisa para isso. E você falou uma coisa importante que acho até legal a gente ressaltar, que é, para quem, para pessoas que vão começar a estudar agora para a área fiscal, você falou isso do ciclo básico. Então, você tem alguma dica, alguma coisa para passar para pessoas que vão estudar para a área fiscal, por exemplo? Tem essas matérias específicas que talvez mereçam mais atenção num primeiro momento, né? precisa focar mais nessas matérias do ciclo básico. Então, o que você passa de indicação aí para o pessoal que pensa em começar a estudar para a área fiscal? Pronto, para a área fiscal, a gente tem uma estratégia, salvo engano, uns três, quatro professores que já tratam disso. A Nube foi uma das principais com quem eu tive contato. Inclusive, ela foi a nossa mentora no ISS Aracaju, que ia ser um dos primeiros concursos que eu ia fazer da área fiscal, só que a prova acabou sendo cancelada. Mas como ela fala, tipo, essas matérias como português mesmo, direito constitucional, administrativo, direito tributário, raciocínio lógico-matemático, são questões, são matérias padrões em qualquer concurso da área fiscal, seja municipal, federal ou estadual. Então, para a gente, precisa primeiro fechar esse ciclo, ver um, tem uma matéria, um conteúdo específico para cada um deles, que aquilo ali é certeza que vai cair. Então, a gente fecha primeiro, primeiramente a gente fecha esse ciclo, para depois a gente galgar as outras matérias que sejam mais específicas, somente em relação à legislação tributária estadual, por exemplo, ou municipal, que é uma coisa muito específica. Você só, geralmente, você só se destaca naquela ali quando tem um edital bem próximo ou quando ele já está realmente lançado. Porque senão, você está estudando, pode estar estudando para ele e o edital não sair. como, inclusive, acontecesse na casa do ISS Aracaju. Demorou quase um ano de quando estava a data marcada para quando ela realmente aconteceu. Então, já fica aí uma dica para o pessoal da área fiscal. E você falou sobre abdicar das suas coisas, para estudar, que isso é muito difícil. A vida do concurseiro não é fácil, o pessoal que está assistindo sabe disso. Então, como é que era esse processo para você? Você tinha pessoas ali que te apoiavam nesse momento ou realmente ficou uma situação complicada de você falar não para a família, não para os amigos? Como é que era isso para você? Para mim, o que era mais difícil é porque realmente eu sempre fui apegado. Desde o ensino médio, foi quando... Até a minha base dos meus amigos, hoje, familiares, foi a partir do ensino médio que a gente pegou a ter mais contato. E são amigos que eu tenho até hoje. Amigos mais próximos. Para mim era difícil porque sempre aquele dia a dia a gente tinha um contato, sempre marcava alguma coisa, a família gostava de se reunir no final de semana. E quando eu realmente decidi enfrentar esse desafio que era passar no concurso público, eu realmente comecei a sempre negar. A gente tentava falar com mais educação, dizendo que estava ocupado, precisava estar com aquele tempo disponível. No começo era mais difícil, o pessoal entender e tal, mas em relação à família, a minha mãe sempre me incentivou muito desde o ensino médio, eu acredito, que eu me recordo disso, ela sempre me apoiava na questão dos estudos. E isso era uma coisa que eu peguei para mim, de tentar me destacar em alguma coisa. E com a minha namorada, na época que ela me conheceu justamente por aí, em 2011, no início dos meus concursos públicos. E ela também foi uma que me incentivou muito. E hoje a gente já está casada há sete anos, a gente já teve atritos em relações que desde 2011 até agora são quase 12 anos. Aí eu comecei a área fiscal por moto de 2018, foram mais quatro anos aí de abdicação. A gente tinha os nossos atritos em relação a lazer, a viagem, sempre quando tinha alguma coisa, eu dizia, não, eu estou estudando para alguma coisa aqui, dá para deixar para depois, vamos tentar marcar mais para frente. mas uma hora a recompensa vem, como a gente está tendo hoje. E você chegou a pensar em desistir em algum momento? Cheguei. Acho que nessa minha trajetória, acho que o mais difícil foi em 2020, na época da pandemia. Eu já era servidor público federal, já era na lista do INSS. e em 2020, no comecinho, em abril, foi quando realmente houve lockdown, eu fiquei de home office. Lá eu consegui até estudar melhor, do que tendo que estar dividindo mais tempo entre o trabalho, indo até lá e em casa. Mas aí foi quando a minha mãe, ela descobriu um câncer de bexiga, tardiamente. Ela tinha sintomas, mas aí a gente conseguiu só descobrir muito tarde. Eu acredito que ela chegou a passar por duas cirurgias, foi duas cirurgias, aí daí foi quando ela chegou a falecer em abril de 2020. Aí eu passei, acredito que uns quatro, cinco meses sem estudar em nada. Acho que foi nessa época mesmo. Eu fui para lá, como eu falei, eu sou de Fortaleza, eu morava em Aracaju, na época eu não consegui nem voo. Eu fui de carro para lá, eu fui de carro, geralmente uma viagem dá o quê? Umas 12, 13 horas. Eu fiquei no prego, não consegui. E passei de lá acho que uns quatro, cinco meses. Não consegui estudar, deixei. Aí depois de um tempo, foi quando eu consegui retornar aos estudos. Mas nesse momento eu sei que quis desistir, Claro. Sim. É, bem complicado. E falando um pouquinho da estratégia agora, você falou que em 2015, né, que você conheceu a estratégia. Foi, por aí, em 2014. E aí mudou o seu método de estudo, as ferramentas que você usava. E, enfim, o estratégia oferece pacotes específicos, vários tipos de assinatura. Qual que você fez? No começo eu fazia, eu comprava só o curso, né? Qual era o que ele proporcionava. Pacote específico. Isso. Aí, se eu não me engano, acho que foi em 2021. Foi quando o Estratégia lançou. Foi o pacote único, né? Ia ser essa única oportunidade na vida, que seria a assinatura vitalícia. Você teria lá um período para a gente poder assinar. Pagava, inclusive, era só a diferença do que eu já tinha comprado um curso, acho que uns três meses antes. E eu precisei só pagar uma diferença por um valor que foi lá. E aí a gente teria acesso vitalícia a qualquer outro curso que o Ventura fosse lançar. Aí eu vi isso como uma oportunidade, né? Já que a gente entende que o concurso a gente faz até passar, né? Então, não podia se prender a só uma oportunidade dessa e eu não deixei passar. E quais os benefícios da assinatura vitalícia? Mas o principal é não mais me preocupar com material para concurso. Realmente, qualquer concurso, principalmente agora que era da área fiscal, quando, a partir de 2011, mais ou menos, 2021, desculpa, quando a pandemia começou a baixar, foi quando a área fiscal começou a produzir mais frutos. O edital estava saindo toda, tipo, cada três meses ele estava saindo o edital. Então, era muito bom ter um material disponível e sem poder, sem precisar me preocupar com nenhum outro tipo de material, nem gastos mais financeiros, porque eu consegui adquirir essa assinatura vitalícia. Sim, então, agora não tem mais preocupação, né? Você pode estudar para o concurso que for, quando for, né? Isso. Boa. Então, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os concurseiros que estão assistindo a gente, que querem uma dica aí dos aprovados, né? Porque o pessoal procura aqui muito as palavras de vocês mesmo, então, deixa sua mensagem aí. Pronto. Em relação à mensagem, acredito que foi muito o que eu ouvi, que o concurso é como se fosse uma maratona, né? A gente está ali no dia a dia, no esforço, na dedicação, a gente está ali na abstinência, né? Está deixando de lado muitas coisas que a gente gostaria de fazer, estar ali batalhando por um sonho, por uma conquista pessoal, e o que eu tenho a dizer é que a gente não deve desistir dos nossos sonhos, né? Eu mesmo nunca, no começo eu nunca acreditava que eu poderia conseguir realmente chegar onde eu cheguei, né? E realmente eu só consegui isso porque eu não desisti, né? Como o próprio slogan aqui, o slogan estratégia, ele fala, né? O segredo do sucesso é a constância no objetivo. Então, o meu recado é esse, não desistam, lutem pelos seus sonhos que um dia a sua hora vai chegar. E a sua chegou. A gente chegou. Obrigada, viu, Thiago, pela presença, pelas dicas aqui para o pessoal. Seja sempre muito bem-vindo, tá? Ok, obrigado. E muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. Continue navegando no nosso canal para encontrar as palavras de outros aprovados também. Até a próxima.